Eu acabei de ver um vídeo do André Valadão, onde ele fala que é muito melhor que os pais, desde de incentivar os filhos a estudarem, a fazer faculdade, mestrado, doutorado, porque isso vai afastar essas pessoas de Deus. E ele usa uma metáfora falando que é muito melhor que o seu filho venda picolé na garagem do que estudar. E aquilo começou a me trazer um pensamento seguinte, gente. Essas pessoas, elas querem manipular vocês. Elas utilizam da ignorância, gente, pra juntar massas e assim dominar. Porque a falta do conhecimento, a ignorância, gente, é um prato cheio pra esses manipuladores. Já que ele quer utilizar a Bíblia, ele esqueceu que em João é falado que conhecereis a verdade, ela vos libertará. Gente, o conhecimento e a verdade não liberta apenas do espiritual. É o conhecimento que liberta da pobreza, liberta da miséria, liberta, gente, de tantas coisas, da desigualdade. Um país que investe em educação, um povo que estuda, um povo que conhece, um povo que aprende. É um povo, gente, que é inteligente, entendeu? A gente consegue afastar a pobreza, a gente consegue tomar melhores decisões. Então não acredite que essas pessoas estão utilizando o nome de Deus, entendeu? Pra manipular vocês. E é inadmissível que um homem que tem acesso a tantas pessoas, gere, espalhe desinformação. É um absurdo. A educação e o conhecimento tem que ser divulgada e espalhada para o nosso país. Um país que tem pessoas pobres. Um país que entende. Como é que ele fala que mulher que foi pra faculdade, gente? É isso ou é aquilo? Que vai se afastar de Deus? Eu estou fazendo meu doutorado. Entendeu? Meu PHD nos Estados Unidos. Eu acredito em Deus. Eu honro a Deus. Eu louvo o meu Deus. O meu conhecimento nunca me afastou a Deus. Pelo contrário, me aproximou. E as pessoas têm o direito de aprender, de se libertar. Libertar dessas pessoas. Enganadores, manipuladores, falsos profetas. Que utilizarão o nome de Deus. Dizeram serem perfeitos. Mas, na verdade, gente, são lobos em pele de cordeiro. Então, cuidado, gente. Cuidado e lembrem-se. Quem é contra a educação é contra vocês. Sempre lembrem disso. Se a faculdade vai acabar com a vida do teu filho, não manda ele pra faculdade. Não manda. Vai vender picolé na garagem. Ah, mas eu não criei meu filho pra ele. Você criou pra quê? Pra ele ir pro inferno, pô? Criou seu filho pra quê? Criou sua filha pra quê? Pra virar uma vagabunda? Você criou pela sua mulher santa, uma mulher digna, de família, cheia de Deus. Aí ela tem um diploma e é rodada, é doida. Você sabe o filho que você tem, a filha que você tem. Ah, mas ela tem um sonho. Ah, eu tenho um sonho. O sonho é ter um doutor na minha família. Aí seu filho tá lá. Doutor, mestrado, doutorado, rabalado, camacaba, lagabaga, 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 bagabaga. Você vai falar de Jesus e ele fala assim, não fala de Deus pra mim, não. Acabou sua vida, irmão. Aí você vem pra igreja. O que que eu errei? Você aceitou. Você, papai e mamãe, se você tá vivendo essa situação, eu tenho boas novas pra você. Não pare de lutar pelos seus filhos. Não pare de orar pelo seu marido, orar pela sua esposa, orar pela sua filha. A palavra de Deus não volta vazia, a semente vai brotar. Uau.